Crocodilo O animal do Pará DJ Patrese Eu este ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra guiar com Martinho Meus velhos te atirar de granadeiro E almoçada no peito, tá todo sempre O nanoterrorista é de Paragominas E agora tu sai Eu sou a primeira dama, a nossa amiga Jéssica Bora danando, bora danando, bora danando E agora, e agora? E aí, meu parceiro, Felipe Freitas E já que Brasile com a gente na fronteira Vamos que vamos! Só começando, Crocodilo Meus velhos te atirar de granadeiro E almoçada no peito, tira fogo sem fuzil E agora? E agora? Vai! Lá pra uma leve das paixões que vem que tem Tu vem chegando pra brincar do meu quintal No teu cavalo, no teu cavalo, no teu cavalo No teu cavalo, no peito, no cabelo ao vento E o sol parando, nossa, no passo, no varal Tu vem, tu vem Eu já escuro os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuro os teus sinais E aí, passando o som? Vamos que vamos! Vamos que vamos! Ouvi dizer que estava aqui Na terra do açaí Um inspetor francês Chamado Closos e o Scott Landiard Eu não sei Só sei que o nosso molhinho de pimenta Francês nenhum aguenta Tô pagando pra ver A pantera remexer Remexendo morena O francês vai se morder Mestre Lucindo e Pinduca Tô com a comancheira No carimbó do macaco E a pantera nas carreiras Tô pagando pra ver A pantera remexer Remexendo morena O francês vai se morder Mestre Lucindo e Pinduca Tô com a comancheira No carimbó do macaco E a pantera nas carreiras E Gessuí Lá de Moseu Lá de Moseu Mestre Bocu Hora pra tomar E Gessuí Lá de Moseu Lá de Moseu Mestre Bocu Hora pra tomar Patrese Crocodilo O animal do Pará Olha só, olha só, olha só Preste atenção É só catucadão, 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 catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão Olha só, olha só, olha só Preste atenção É só catucadão, 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 catucadão O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Bora, bora de aquecer, tá? E só quem tá feliz Só quem tá solteiro Bora começar Agora Começa agora, meu irmão Lá vi a primeira vez Que me apaixono por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Bora começar Bora começar E sem querer eu te Olhe a nó Apolhei Em pensamentos A luz encaniga o sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus passos você adormeceu Só daquilo foi algo surreal E aí? Como cinderela eu vivi Ao seu lado momentos de amor tão lindos A distância só faz me machucar Eu devo se quero de novo te amar E eu, e eu, e eu Eu vivi com você Eu vivi com você Brasil Pode ir pro Paraguai aqui De amor Nada mais Uh Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Uh Baby E só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Tem alguém do Corinthians aí? Tem? Tem alguém do Flamengo aí? Tem? Joga pra cima Bate na palma Na palma Na palma Um Dois Três Agora Vai começando Meu irmão Não existe fronteira O quê? Não existe barreira Que eu não posso atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar E a gente, hein? A gente se ama Aonde, aonde? Na cama Ou na lã E a prefeita Quer e desce Eu viro você Já que com a gente Já já tá no croco É lugar Prepara Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar Pra você Te diga Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua Pé ou de trem Tu é maluca É maluquinha Vai, vai Vou mudar esse filme Vou virar razão e te esquecer Recuperar meu coração Meu coração Pra cantar Esvaziar lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir Mas eu chorei E aí Pai d'égua O que pensa que eu sou O que pensou Pra cima E a galera vai dançando Toma, toma, toma Eu vou revelar O segredo Se promete Tá bonito Não espalhar Já faz um tempo Que eu me encamei Com um certo Altei Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Eu vou fazer Uma declaração Pra registrar O que passa No meu coração Eu declaro Pros devidos Fez Que agora eu te quero Só pra mim E quer saber Como você Se esconder Isso não tem sentido Vai se ligando Vai se ligando Vai se ligando Hoje eu te liguei Você não atendeu Me desprezou E aí menina Eu queria que você Entendesse Sou menina confusa Maluca, apaixonada Doida por você Mas não sei o que fazer Não sei o que fazer E o amor O nosso amor Tá tão difícil Por favor Me entenda Tenha paciência Agora E a pedro E a pedro E a pedro Bota pra tremer, vai, bota pra tremer, vai Put your fucking head up, head up Não partida, não partidão, não partidão Vem, vem, vem Exo, em um mix Exo, em um mix Exo, em um mix Fiquei longe, distante, pensando em você Procurei um novo amor, eu gosto do teu sabor, o meu fluido O John Moreno também é Patrícia O doce, doce, doce Já por aqui com a gente, abraço Tamo junto Escuta, volte, eu amo você Chuva cai, o vento traz, lembrança de você A noite cai, a dor aumenta mais Eu me enganei com esse homem Tente perdoar Estou sofrendo, meu amor Preciso te amar Adoro ouvir a tua voz Ficar perto de você E as suas melhores, as suas principais Pra que ser o animal, animais? Eu sou louca, ainda te espero aqui E tô no botão, esse é meu patrão Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar Toma no batido mais uma vez Vitor Hugo Todd já na área com a gente também Aqui no Cron Bora seu Vitor Hugo pra cima E o Flávio Sonza e a primeira dama Priscião Chaves O Tio Ribeiro também, parceiro Matheus Ribeiro Que donce um lado, né? Tudo aconteceu Eu te dei com um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Então canta, vai! Meu Deus, porque ela partiu sem razão Vai cantando! A distância me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você E a perfeita Kelly, cara Néstor, né? A perfeita Kelly, Néstor E seu esposo também Chega aqui no Crogodino E daqui a pouquinho vai rolar o show Minha produção ainda preparando tudo E já já rola o show E a gente vai detonar tudo Pra galera enlouquecer Prepare suas emoções E daqui a pouquinho o bicho pega Os Brothers Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei com um beijo Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei Se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem Que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Liga, cobra, vou aceitar Liga, vou atender Liga, vou atender E você, bola, meu gerê E você, bola, meu gerê Bora, titã E agora? Eu sou mais criança pra brincar De pega, pega Tem que esconder Diz aonde você tá Não me importa se você tem alguém Não me importa se você tem alguém Vem longe Dando um ajuste final Vai ligar Deixando tudo filé Já já tem um chão Se eu faço amor Não sei, fica Se tiver tudo certinho Tiver tudo o que, Brasil Só avisar É só mudar algum sinal Dizendo que isso vai mudar Chegar, acobrar Liga pro meu celular É só mudar algum sinal Dizendo que isso vai mudar E vem dançando Vem dançando Vem dançando Vem Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu De bem, o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Olha a nossa prefeita Já em cima do crocodilo Já, já tem um show Ai, 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 ai E o que? Acabou Banda Rister Daqui a pouquinho Vai rolar muita dentada Tremor de susto E a galera vai pra cima com a gente E vem dançando Vem dançando Vem dançando Vem dançando Joga pra cima Pra cima Pra cima Três Dois Um Lá vai Aquecendo tudo Escuta meu amor E mais uma vez Vem dançando A gente Sem sombra de dúvidas Não poderia Não poderia deixar de agradecer A nossa grande amiga A nossa prefeita Que é de destro E sem sombra de dúvidas Aí, ó Uma das grandes Ativadora Do nosso movimento Desse aparelhagem No estado do Pará E hoje Ela tá aqui em cima Do crocodilo Mais agrofecha Com Lianópolis Amanhã Feira aberta Do estado do Pará Preciso de você Nossa, muito obrigado Nossa, muito obrigado Nossa prefeira Prefeitura Municipal Tia Lianópolis E o nosso show Do animal Já, já o bicho Vai pegar E ela tá em cima Do animal Pra treze Esse cara aqui Antes de você deitar Vem dançando agora Encerramento oficial, né? Essa grande feira Hoje aqui em Lianópolis É o nosso agrofecha É o nosso animal Encerrando com chave de ano Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? O parceiro Fabrício também tá na área E dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Oh, baby Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No meu porta-maro Escutando o forró pesado Eu logo É tudo ok É só avisar Ela olhou pra mim Dei a volta pro sino E chame ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na forra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Foi no banheiro Do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela sumiu Da rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio Da rocheita Olha o seu Olha o seu Tô nem vendo Na propina Você merece Pra cima E mulher mais bandida Do mundo O coração Que é vagabundo Vai dançando Vai Vagabundo Repertório novo Dos faróis Menina Alô DJ E agora E agora Bem-vindo Fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forra de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo Fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Para a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forra de verdade Aumenta o som do paredão E vai cantar Vai cantar E a galera do interior Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Respeita o bebê Quem pra curtir não tem hora Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Respeita o bebê Quem pra curtir não tem hora Brasil Quando ela chega para o baile Vixe de um dead Ela é tipo periquete Destaque na capa da sexo Poderosa Maravilhosa Quando ela passa Como onda Onde passa e incomoda Sejuada na mente Menara só bebe tequila Prepara Prepara Para Parabora Vixe de um grande Bandido experiente Vem, vem, será Rola, cena Vem, do camarão Ela, cena, no camarão Avisa aí que eu acertei de novo E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama, me ama Porrazinho Eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar Sonho de novinha Vai, 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 vai Essa novinha é terrorista E olha o que ela faz no vale Funk com as amigas Olha o que ela faz no vale Com as amigas Preparado Não mexe com ela não É muito explosiva não Joga a mãozinha pra cima e diga Olha E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe Quando ela joga com a bunda no chão O nome dele é Alexandre de Fruta Show, 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 show Olha que quando ela bate com a bunda Vai dançando, vai dançando Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra eu vou Você acredita, Fortaleza? Já, já começa o show Enquanto isso Um beijo, obrigado Olha assim, ó Pra galera que gosta dançar bem agarradinho Bem apaixonado Desse jeito Crocodilo chega chegando Aqui, ó Então vem Desse jeito Agora Olha 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 Corações magoados Sofrendo outra vez Zérover Canta Vamos lá Cada um pro seu lado Agora somos Me E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no coração Para os corações divididos Para todo casal que se ama E as filhas também, Júlia A Sofia A esposa, né Jane, né? Quero cantar bem alto com vocês, vai! Bora cantar, vai! Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E enquanto você dorme, penso em nós dois Te liga aí! Preciso conversar e você diz Depois Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer, mas esqueceu Vou baixar o som Vou baixar o som, vou baixar o som, vai! Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor Quero ver a galera cantando bem alto Se esse esgoto Prepara! Você lhe percebeu, mas já passou Um, dois, três, ou seis! Você não sabe, não sabe, não sabe E amar uma mulher Pegue sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe E amar uma mulher Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame Enquanto assim Mais uma aqui, papai! Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo Te liga na sequência! Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chego Quem gosta dessa aqui é meu gerente tanto O som vai no doze no micro E a gente quer Pode contar comigo Pro que der vier Arrochando! Eu e você Já tava escrito Nas estrelas E era Patrese O baile Eu te amo Tanco A minha vida Sem você Não faz sentido E fica pra sempre Aqui comigo E eu te amo Tanco Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez Já 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 o show Já já o show prepara Hoje é dia de festa Eu estou a chorar Eu estou a chorar E aí? Aqui tão sozinho Tão triste esperar Venha cuidar Venha cuidar de mim Venha ser meu amor Sem você não sou nada Só me resta a dor Quando você pediu pra terminar E aí? Eu estou a chorar 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 E agora fala que me ama Essa é a minha produção Notami Agora que não tem mais Gerente titã E o quê? Diz que morre de amor por mim Agora Rapaz, ontem Eu estava acompanhando as histórias De ter chorado Uma grande festa Onde esteve aqui A galera da Manu Com o Zé Felipe E hoje o nosso irmão chega Pra fazer um encerramento Agora por fim Oficial Do Agrofest Quirinópolis A galera tá em peso A galera tava aguardando o crocodilo E a gente agradece mais uma vez A nossa prefeita Que é de destros A gente vai decidir voltar na Não Que nunca me Prepara que já já Deu o seu Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Se a produção estiver liberada Brasil Só avisando Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila DJ Patrese DJ Patrese DJ Patrese Bora brincar um pouco com a galera aí Vai Agora E joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Só quem tá solteiro dá o grito Quem tem Vizinha fofoqueira faz barulho Bate na palma da mão 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 Com a cidad do flamengo Com a cidad do Flamengo Na palma da mão Com a cidad do Flamengo na palma da mão Jogam sim Jogam sim Jogam sim E eu vou no rei Você João no rão Ei, 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 ei Lá vem o batidão Três, dois, um, lá vamos Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Tubarão, vem com a tropa do tubarão Tubarão, vem com a tropa do tubarão Tubarão E deixa um abraço também nosso, hein, amigo O nosso brother, Jeitui A Servetiu Ribeira aqui do nosso lado esquerdo também Cara que representa aqui o Lenobis Que tá apaixonada já tá dizendo que ama Só pra te mostrar que o tubarão é forte Bota na pipotinha, bota na pipotinha Bota na pipotinha, bota na pipotinha Essa é que é muita hora Um, dois, três, três Esse é meu patrão Vitorudo Todel Pim, pô, pia Rainha da putarão Rainha da putarão Rainha da putarão Rainha da putarão Crocodilo Aqui é crocodilo, meu amor Aqui é crocodilo, meu amor O que eu gosto? Eu desci de novo Aí cê gosta, né? Vai dançando, pipotinha Tira um, bota o outro Tá tenta, tento disputar Pão, botarã na pipotinha Tá tenta, tento disputar Pão, botarã na pipotinha Bota, botarã na pipotinha E é do jeito A mulherada do Tik Tok gosta E agora vem É no som da batida do top A xeraca que o povo é quebrando Só tô balançando De um lado pro outro Do quarto pra sala da sala Pra lá de uma dança embalando Minha preferida Só mulherada, vai Senta, santa, santa, santa Senta, santa, santa Areenciz já mandou avisar Que ele vai em cima do palco hoje Fecha os olhos agora E vai movimentando Imagina a cena Tu por cima com a foca Ebolando devagar Então vai sentando Vai sentando A! Ela pensa neme no trabalho Ela sonha comigo, dormindo, ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho, botou na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso Joga pra cima, rapaz Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo bom Ela pensa, alimenta, alimenta o trabalho Ela sonha comigo, dormindo Bora, Felipe! Viciou no leitinho, na prumbeira, na prumbeira Ela sonha comigo, dormindo, dormindo, ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho, marculhinho, botou na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão E deixa um abraço também, nossos amigos O Tchum Moreno, gostoso do sexo bom Tô todo a boca e na mente Matrícia Sobrinho, também da rádio Cidade Parazumbinas Gera que deu total apoio hoje aqui Nessa grande festa O Lianópolis E é o nosso agrofete Esse é o pique do Biel Poço esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça Meu Deus, como é bom ser vida louca Dando giro na cadeia Vem comigo! Quem tá feliz é o Cristo! Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero Só quem tá feliz Joga pra cima aí! Agora! O uísque ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio Olha o camarote como tá também! Cada vez eu quero estar Cada vez eu quero estar Bora camarote! E minha prefeita gosta! Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Joga, 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 gosta! Em cima, em cima, em cima, em cima Joga pra cima agora! Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Vai! Joga! Quem lembra dessa aqui, ó? Vai! Então gira! E na batida E na batida Vinho pescar Bora, patinho E hoje, 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 hoje Dá baixada, dá baixinha de novinha Doida pra perder a linha Um vizinho até o chão Outras que gravam soltinha Cala no seu zé todo dia E abraçando forte também o nosso secretário de cultura Fica à vontade Paulo Mascarenha Fica à vontade Mais conhecido Fica à vontade Como nosso anti-amigo Paldinho, meu irmão Tchau, tchau, tchau Vinho pra cá Bora, Paldinho Bora, Paldinho É, ô, mano Só quem gosta Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola O que é que tu quer? Eu quero com a minha ex Sabe por quê? Foda minha ex Tá doido, garçado? Que se foda minha Vocês tão mordido, né? Com ela não tem Agora! E eu canto na moral Uau! Vai, 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 vai Ama, amei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá Vai, tonelada! Era uma briga em cima da outra Esse é o Tonelada Nosso áudio, meu irmão Sua amiga pra lá Tem que respeitar Cuidado pra elas Não te dar perdida Já já chega um pixie aí, pai Vai com suas amiga pra lá Pra cima Cuidado pra elas Não te dar perdida E vinha que me dá Nós é botar elas pra mamar Nós é ruim não marcar, tocar Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca E o quê? Pois quer contar vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Quem tá com o copo, levanta o copo aí Quem tá com o copo, levanta o copo Quem tá com o copo, levanta, levanta Todo mundo que tá bebendo Refrigerante, cerveja Levanta tudo Água Joga pra cima Agora dá-lhe assim, ó Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Quem tem amigo corno Dá o grito Quem tá com o copo, levanta o copo Quem tá com o copo, levanta o copo aí Quem tá com o copo Quem vai beber todas, dá o grito Agora De copão na mão Só quero ver as piranha e curtir esse bailão Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? E agora Pois safada Bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aê, Selmin Foi o que o Mano Brau falou Te ligando bagulho De copão na mão Porra nenhuma Tu tava na real porrada Porra nenhuma Tu tava na real porrada Esse é o pique do binho Vem, vou te pegar bolado Não ligo Tu quer deixar no sigilo Eu deixo Eu quero Ai, para Oh, arranhou minhas costas Quando eu passei cá minha tropa E o povão gosta do tiktok Daqui a pouquinho tem um show Vou botar a prefeita Pra fazer a boquinha do animal Lá no palco Prepara minha prefeita Ai, preto Vai Ai, preto Maciçado, trajado Lala no peito que elas gostam E agora, e agora, e agora É o baile do Patrese Patrese Vem, toma, toma Vai, me Crocodilo Vem, toma, toma Patrese Patrese DJ Patrese Vem, toma, toma Vem, toma, toma Vem, toma, toma Vai, me Toma, toma Meia noite Meia noite eu sumi O couro tá com medo Geral, geral, geral Geral, soltando fogo E eu fudo Se prepara Agora As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pra caramba Bota o fim dela Crocodilo Crocodilo Dá-lhe uma dentada, meu animal Vai chegar a essa embaçada Na galopada E tá chegando o novo crocodilo Tudo novo de novo, meu irmão O novo crocodilo dá dois Desse aqui é o três É muito grande Por isso que é o tudão Tá chegando o tudão Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Embaixo do segundo Joga, 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 joga Ela vem na cavalgada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, 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 toma Toma! Vai, 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 nova Toma, 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 toma É vulguio, é vulguio, e vai dançando, quebrando, quebra tudo, vai, vai, vai É galadão, é sentadinha safadinha, muito diferente Muito diferente Fala, Maurinho! Parceiro Maurinho, também o Maubi Sentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Voltei, caralho Muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O Felipe vai devorar O mano vai te devorar O Felipe tá na fronteira que tá de volta, meu O rabão lá na selva se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela sentou Aquele pique Ela jogou o rabão lá na selva se lambuzou Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela sentou Vai novinha Vai novinha Vai novinha Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ele Vou botar ele Livre Como tá na tropa do homem e no reverso Eu touru Quem tá na casca Come tá Porque Aqui Vim Joga pra cima! Olha o brilho, olha o brilho! Coisas da vida, quer virar minha amiga Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi depois Eu vi que a liberdade de mim Eu te encontro, meu pai do Patrícia Eu amo Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite E só termina de dia Palma, tcheca, tchequinha Bota tudo na novinha Baile da Pé Sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos Sempre curtindo Dinheiro no bolso e time é assim Eu vou pro baile da Gaio Te vejo no baile já chego saando do jeito que você gosta Eu te deixei citar, te levo pro meio que te faço a proposta Te diga aí! Toma, 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 toma Perfeito, agosto e to dança Quanto as noites venho sem dormir Aí 40 sem dormir O chum sué dá valor Sempre vai repetir Все é o mais importante Nada pode dener, sim Pra dançar Sou então, então canta aqui E agora? Quando às vezes em sonho estás aqui DJ Patrese E mais não, bicho Tudo muda Patrese, Patrese Minha vida é feliz Tudo é mais importante E tudo que eu sinto É o seu amor em mim Pena que no instante Quando acordo, vou embora Não estás mais E o vazio E a galera vai curtindo Lindo ou não, polícia E o crocodilo chega Com baile do Patrese O Marlombi Carrear quem passar por Que povão é esse? Pergunto por você Onde tá? Aonde está você? Aqui, ó É música de qualidade, vai Prepar, prepar E o que? E o que? Não dá pra ser Feliz contigo assim Produtor Felipe Lopes Não dá pra ser Agora eu quero ver Quero só ver Não sofrer Esse é o nosso produtor Não dá pra ser Um dos melhores do Brasil Produtor Felipe Lopes Porque você não quer E a produção fica com ciúme lá, né? E a produção do Brasil também Não dá pra ser As mãos Toneladas no áudio Você me falou E não acreditava Que você meia produção Trabalhando incansavelmente Nessa produção eu tiro o chapéu Se papo sobre mim Carregadores Meu gerente sobre É se dar um tempo É começar Com as minhas fantasias Quero te amar Brasil Fazer feliz Produtor vai entrar de férias Só tenho você Meu amor E não, e não Não dá pra perceber Meu amor Sempre será Chá, já tem um chão Será que não entendeu? Eu te amo E nunca vou te esquecer Você sempre Prepara pro chão Eu tenho que tocar tudo Vai, vai Égua essa aqui É pros apaixonados Calcinha preta Chama aí, ó A noite passa devagar Estou aqui deitado só Já Giovana O Barcos O Tic Tac O Barcos Sena, né? Fica, gente Obrigado, viu? Aqueço com o seu lençol Volumiose Gostaria de saber Onde você está Hoje é noite Você não vai acabar Sozinha Então prepara Que vai começar Amor Amor Eu sempre estive Sozinha Eu nunca me cortei Até me conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-los Sozinha Como deixá-los Sozinha Eu nunca me cortei 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 Eu nunca me cortei